Duda Carnieto, aqui em Bauru a gente teve nos últimos 20 dias a mesmíssima situação. Dois corpos, inclusive, encontrados, parece que vira um modus operandi, o mesmo modus operandi. Será que de repente pode ter sido o mesmo modus operandi, ou seja, mata, enterra, bota fogo, etc. Será que teria sido esse, ou será que teria sido essa, a mesma dinâmica desse caso específico em São Roque? Duda Carnieto. Olha, Colinha, esse corpo foi encontrado hoje de manhã e as informações preliminares da Polícia Civil, porque a perícia e a Polícia Militar estão no local nesse momento. Esse corpo parece ser de uma mulher, isso porque ele está em estado avançado de decomposição, então já está há vários dias ali, e esse corpo foi encontrado enrolado em um cobertor e com várias cordas amarrando. Então realmente era para esconder, mas a polícia conseguiu chegar a ele então. Por enquanto, identidade não foi identificada, né, essa mulher não tem idade, não tem nome, e nem ainda há uma confirmação se é uma mulher. São os sinais, as primeiras informações que a polícia passou para a gente. Claro, a perícia está no local, eles estão fazendo toda a coletagem de dados, de informações, de coisas que estão ali no local, e também vão dar uma percorrida na região para ver se consegue alguma imagem de câmera de segurança, alguma testemunha, alguém que saiba de alguma coisa, que tenha visto alguma coisa, para tentar montar esse quebra-cabeça, né, Colinha? Por enquanto, essas são as informações, claro, que a gente continua acompanhando.